Olá, meus queridos amigos, eu hoje venho-vos falar sobre o óleo essencial gerânio, que é este aqui. E este óleo essencial ajuda-nos de várias formas. Ajuda-nos com o líbido, ajuda-nos também a utilizar o gerânio como um desodorizante. Podemos também utilizá-lo para ajudar a equilibrar as nossas hormonas. E somente nós, mulheres, contamos com o síndrome pré-menstrual. E também vai-nos ajudar com a nossa pele. Vai ajudar a equilibrar se nós temos a pele seca, se nós temos a pele oleosa, podemos utilizar este óleo essencial. Ele também vai-nos ajudar... E aqui tenho uma história para partilhar convosco. E eu andava à procura, isto também foi mais uma experiência que eu tive, ao procurar um óleo essencial para me ajudar a parar de sangrar do nariz, eu coloquei este óleo essencial. E o sangue parou. Para as mulheres que têm uma menstruação abundante, pelo menos foi o que aconteceu comigo, vai ajudar a reduzir. Eu notei uma diferença enorme quando eu apliquei o gerânio. E vocês podem aplicar um rolon. Eu vou-vos mostrar. Então, tenho aqui um rolon feito para mim. Não sei se vocês estão a ver... Sim. Não veem a bolinha, pois não. Estranho. Mas pronto. Aqui eu coloquei um óleo vegetal líquido. Eu gosto de utilizar o da Duterra, porque é fraccionado e não endurece. E depois colocam umas gotinhas do óleo de gerânio. Eu costumo colocar 10 gotinhas. Para mim funciona. E depois vão colocar no baixo ventre. E quando eu fiz isso para experimentar mais uma vez os óleos essenciais, eu só sei que a menstruação reduziu. Mesmo. E portanto, mais uma vez, me apaixonei. E agora vamos falar também da parte emocional deste óleo, que eu também gosto muito. E então, a nível emocional, também é maravilhoso. É o óleo do amor e da confiança. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer, quer dizer que vai nos ajudar a ter mais confiança nos outros, que existe realmente bondade nos outros. Vai nos ajudar a restaurar o amor em nós, porque normalmente quando nós não confiamos nos outros é porque temos um coração doente. O nosso coraçãozinho está tão ferido por algumas experiências que aconteceram num relacionamento com o outro. E quando falo num relacionamento com o outro, não estou a falar necessariamente de um relacionamento amoroso. Estou a falar de qualquer relacionamento que nos tenha ajudado a quebrar a confiança no outro. E este óleo essencial vai nos ajudar a tratar dessas feridas. E vai nos ajudar a abrir o nosso coração. E não tenham receio de abrir o vosso coração, porque vocês não vão ficar mais frágeis. Ao curar, ao tratar dessas feridas, vocês vão ficar muito mais seguros. Porque quando nós ganhamos confiança no outro, nós perdemos o medo. E é o medo que nos faz distanciar do outro. É o medo que não nos faz vivenciar o amor em nós próprios. O problema não é confiar no outro. O problema é quando temos medo de confiar no outro. E aí lançamos barreiras aos outros. E quando lançamos barreiras aos outros, lançamos também barreiras a nós próprios. E ficamos impossibilitados de viver certas experiências que só seriam possíveis quando nós confiamos no outro. E ao abrir-nos para o amor, vamos também ficar mais abertos para receber amor. E por isso é que este óleo ajuda-nos a equilibrar também as nossas emoções. A vivenciarmos realmente o amor incondicional. Portanto, meus queridos amigos, para mim, o gerânio tem todas estas vantagens. E se vocês gostaram de mais este vídeo, agradeço que coloquem um gosto, que comentem, porque eu gosto muito de ver os vossos comentários. Gosto também de conhecer quem vê os meus vídeos. E poder também criar um relacionamento, não digo mais íntimo, não é? Estamos na internet, mas um bocadinho mais próximo. Portanto, agradeço, comentem, que partilhem. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Portanto, para ter muito amor no coração, é bom usar gerânio. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti